Como entender o esquema de ligação de um interfone? Então, quando nós compramos o interfone, ele vem com esse esquema de ligação aqui, mostrando para a gente como que deve ser feita a ligação do módulo externo com o módulo interno mais a alimentação. Percebe que aqui nós temos o módulo externo que fica lá fora na rua e o módulo interno que fica aí dentro da nossa residência. Tanto o módulo interno como o módulo externo, ele vem aqui com alguns bornes de ligação. Aqui no módulo externo, nós temos o borne 3, borne 4 e borne 5. Esses bornes são os bornes de interligação do módulo externo com o módulo interno. Como vocês podem ver aqui no módulo interno, nós temos também o borne de número 3, borne de número 4 e borne de número 5, sendo os bornes de interligação do módulo interno com o módulo externo, como eu disse aí para vocês. Agora, vamos pular esse borne de número 6 e vamos aqui para o borne C, que é o borne comum, mais o borne NA, normalmente aberto, usados para ligação de motores de portão eletrônicos e fechaduras elétricas. Temos aqui mais dois bornes de ligação indicados com fase e neutro. Esses dois bornes são os bornes onde nós ligamos a rede elétrica para alimentar o nosso interfone, que nesse caso aqui ele é bivolt, então nós podemos ligar ele tanto em 127 como em 220 volts. Agora, o borne de número 6 que a gente pulou. Então, esse borne, ele serve justamente para ligação de extensão de áudio na parte interna. Então, para essa ligação, percebe que são usados aí o borne de número 5 e borne de número 6, que são esses bornes aqui do módulo interno. Lembrando que essas extensões de áudio, elas não vêm acompanhando o interfone, então são compradas aí separadamente. Agora, para a ligação desse interfone, seguindo aqui o esquema de ligação, o mesmo fio que é ligado no borne 3, no módulo externo, é ligado também no borne 3, do módulo interno, que fica dentro da residência. E o mesmo fio que foi ligado no borne 4, do módulo externo, ele é ligado também no borne 4, do módulo interno. Já o mesmo fio que é ligado no borne 5, do módulo externo, ele é ligado também ao borne 5, aqui, do módulo interno. Agora, para o acionamento de fechaduras elétricas e motores de portão eletrônico, é usado aí o borne C, que é o borne comum, e NA normalmente aberto. Com a ligação do módulo externo com o módulo interno feita, basta a gente ligar aqui o interfone à rede elétrica através dos bornes indicados como fase e neutro. Agora, caso a gente queira ligar algumas extensões, basta pegar aqui um fio do borne de número 5, mais um fio do borne de número 6, do módulo interno, levar esses fios até as extensões, e ligar eles direto aos bornes de número 5 e borne de número 6. Lembrando que esses fios não podem ser invertidos, ou seja, o fio que saiu do borne 5, do módulo interno, ele deve ser ligado no borne 5 das extensões. E o fio que saiu do borne 6, do módulo interno, ele deve ser ligado ao borne 6 das mesmas extensões. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós mostramos essa ligação na prática. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito.